Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, aqui é o Islon trazendo mais um vídeo sobre tecnologia para vocês. E o vídeo de hoje está bem legal porque a notícia é boa, apesar de ser uma notícia rápida. Por isso, eu já quero pedir que você já deixe o seu like, se eu gostei aqui abaixo do vídeo para dar uma fortalecida legal nesse vídeo. Bom, qual é a notícia bacana que eu tenho para passar para vocês? Galera, o Abeta Info, para quem não sabe o que é o Abeta Info, eu quero explicar primeiro, é uma página, um site que te informa sobre as novidades que estão chegando no aplicativo WhatsApp, os novos recursos. Ele nos passa essa informação antes mesmo que o WhatsApp publique qualquer coisa lá na página oficial do aplicativo. Então, a gente fica sabendo antes de tudo que está chegando, quais são as novidades que em breve a gente vai poder utilizar no WhatsApp. e eles publicaram, né, lá na página do Twitter deles, que o WhatsApp pode sim ter um menu de personalização muito em breve. Bom, como é que vai funcionar esse menu de personalização? Vai ter uma parte ali, né, uma opção separada no WhatsApp, onde você vai entrar e vai poder colocar temas no aplicativo. Ah, eu quero usar um tema preto, um tema vermelho, um tema amarelo. Assim como nas versões de WhatsApp modificado. Cara, quando eu vi essa informação lá do Abeta Info, já já vou mostrar para você, está lá na página deles para provar que eles realmente publicaram isso. Vou deixar também o link aqui na descrição. Quando eu vi, eu gostei demais porque o WhatsApp oficial, gente, quem usa uma versão de WhatsApp modificado, é muito difícil voltar a utilizar o WhatsApp oficial, né, porque não tem nenhum recurso assim que a gente, né, não tem, cara. As funções são muito poucas, né, comparado aí com as versões de WhatsApp modificado. Mas como o WhatsApp está buscando a todos os dias, né, quase todo dia tem atualização do WhatsApp. Eles realmente estão trabalhando muito para melhorar a usabilidade, né, para deixar o aplicativo cada vez mais completo aí. Então, essa é a informação. Deixa eu abrir aqui a página do Twitter. Está aqui, gente, ó, essa publicação está tudo em inglês aqui. Eu vou traduzir para a gente o que a página está dizendo, né. Então, olha só aqui embaixo. Tenho motivos para acreditar que o WhatsApp pode estar interessado em permitir a personalização de temas, né, ou vários temas. Vamos ver nas próximas versões se é assim. Então, eles vão verificar, né, todo o aplicativo, os códigos aí, para ver se realmente é isso que o WhatsApp está trabalhando em cima para disponibilizar para a gente aí no aplicativo, tá. Se você quer acessar aí essa notícia lá na página do ABETAINFO no Twitter, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, essa é a informação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da notícia, deixe o seu comentário. Fale aí o que você achou dessa informação do ABETAINFO, tá bom? Deixe aqui embaixo. Deixe o seu gostei. É muito importante. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, principalmente você que usa, né, o WhatsApp oficial, você vai, o WhatsApp modificado, você vai gostar dessa notícia, assim como eu. Então, compartilhe. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva e ative aí o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E esse papel de parede eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, é claro, tá, para você utilizar aí no seu celular. Se você quer aprender a personalizar o seu WhatsApp e deixar, ou melhor, ó, tô com o WhatsApp na cabeça, gente. Se você quer aprender a personalizar o seu celular e deixar assim como o meu, com esse relógio, com essa barra de pesquisa aqui embaixo, com esse estilo de ícone aqui, bem legal. Eu estive trazendo um vídeo aqui, né, onde eu te mostro como personalizar utilizando a nova launch bem rápido. É um vídeo rapidão aí de 4 minutos, tá? Ele já tá aparecendo aqui nos cards para vocês. Então, se você quer aprender, é só clicar aí nos cards ou acessar o vídeo aqui na descrição, tá? Como personalizar o seu celular. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos escondidos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho